Olá menino, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Juninho Monticelli e hoje vai começar mais um vídeo top pra você, isso mesmo, pra você. Se você é novo no canal, chego agora, inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa muito o seu like. Porque galera, o vídeo de hoje tá muito top, você fique aí, assista até o final e bora pro vídeo, beleza? Vídeo aqui no canal toda terça-feira e sexta-feira, às 8 horas da noite, beleza? Simbora, moçada! Galera do céu, depois de muito tempo, galera, muito tempo mesmo, olha com quem eu tô aqui, moçada, olha com quem que eu tô aqui. Vocês conhecem esse cavalo aqui? Faz ano que eu não ando nele, vai fazer, vai completar um ano já que eu não ando nele, que eu não ponho uma traia nele, que eu não dou uma volta. E hoje, depois de um ano, vai ser o dia que eu vou dar uma volta nele. Moçada, vocês aí que é antigo no canal conhecem, vocês aí que estão nos primeiros vídeos, você conhece ele. Esse cavalo aqui chegou lá em casa, vocês ainda ajudaram a escolher o nome dele. Ele deu uma engordadona, já tá bem bonitão. Moçada, ele é bem de idade já, ele tem uma certa idade, mas não é muito velho não. Ele tem acho que uns 18 anos, mais ou menos. É um cavalinho bom demais hoje pelo vídeo aqui, vocês vão ver. Vocês vão adorar que cavalo top, moçada. Que eu gosto de andar nele, só que faz muito tempo que eu não ando. Então, bora pôr a traia nele aqui. Já coloquei os dois baixeiros aqui, porque faz hora que ele não anda. Então, pra ele ir lembrando aí, acostumando certinho. E bora pôr a traia com o pré-tona nele, beleza? Simbora! É isso aí, galera. Já passei todos os arreios nele aqui já. Já coloquei a traia de argola aqui nele já. Acabou esse bursal. Os arreios tá tudo certinho já. Agora, moçada, bora dar uma volta nele aqui. Vamos ver como que ele tá. Depois desse tempo todo aqui, sem andar nele. Vamos ver como que ele tá aqui. Moçada, vamos até a cachoeirinha lá na frente. Que eu mostrei pra vocês no vídeo da casa abandonada com o pônei. Se vocês não viram, tem aí no canal. É só você dar uma procuradinha aí. É os últimos vídeos de agora aí. Só vocês dão uma olhadinha aí que vocês vão achar, beleza? Eu vou deixar um card aqui em cima ou na tela final, beleza? Então, bora lá perto da casinha abandonada. Que lá tem uma cachoeirinha. E vamos ver lá que eu não mostrei direito pra vocês. Hoje eu vou mostrar certo. É isso aí, moçada. Tô aqui andando de boa com ele já. Já peguei a estrada aqui já. Esse ali na frente já. Tô bem de boinha com ele. Tô bem tranquilão com ele, moçada. Pra não ter nenhum perigo. Andar sozinho, sossegadinho com ele. Bem tranquilinho. Por que cavalo assim, meio de idade, coitado. Esse ali de boinha. Sem nenhum pepino, moçada. Ó, tranquilão. E eu vi que tá sorto a minha barrigueira aqui. Desce mesmo, sorto mesmo. Tô sentado em cima dela. Aqui tá de boa. Moçada, vamos, né? E aí, cavalinho bom, hein? Rapaz, esse cavalinho aqui é muito bom demais. Muito gostoso de andar nele, moçada. Vamos chegar lá na cachoeirinha agora. Que esse caminho aqui... Quem conhece meu canal já conhece esse caminho aqui. E conhece bem conhecido ainda, moçada. Beleza? Então, bora lá. Chegar lá na cachoeirinha. Bora no time-lapse rapidão aí. Fechou? Vamos embora. Bom, galera. Já tô chegando aqui já. Já tá bem pertinho já aqui. Bora chegar ali. Aqui, ó, moçada. Vocês aí já viram no vídeo do Pônei aquele dia andando. E agora, vamos aqui. Passar aqui que tá um frio, hein? Que tá gelado, moçada. Vocês estão vendo esse solzinho aqui? Mas, nossa, que gelo que tá aqui. Tá muito gelado mesmo. Ó, moçada. Vocês já conseguem escutar até o barulhinho da água, hein? Negão, velho. É, cavalão tá forte, filho. Cavalão tá forte. Tá mais forte que vários cavalos por aí. Eles viram da pós d'água e a água. Ó, moçada. Vocês estão escutando o barulhinho já, ó? Ó, que gostoso, cara. Vamos tentar entrar ali pra mostrar pra vocês, moçada. Pra vocês verem certinho, como que é a cachoeirinha aqui. Não é uma cachoeira que nem tinha no outro sítio lá. Mas vocês já vêm aqui, vocês já vão ver que top que é. Ó, moçada. Aqui tem a ponte, ó. Ó, que aqui não passa. Aqui não passa o cavalo, negão. Parque-se louco, rapaz. Não passa o cavalo aqui não, ó. Vou achar um lugar pra deixar ele amarradinho aqui, moçada. Vou mostrar pra vocês. Ó, moçada. Só dei uma passadinha nele aqui, ó. Tá aí, ó. Deixar ele no cantinho aqui e vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como que é. Vou segurar o celular aqui pra passar nessa ponte. Dá um medinho, moçada. Olha, galera. Que top lugarzinho. Olha que lugarzinho top. Eita, pica. Tá quase caindo aqui. Descer aqui e mostrar pra vocês, galera. Vocês que gostam desses lugares, moçada. Olha que lugarzinho gostoso, vidinho, ó. Olha só. Que top, moçada. Nunca tinha trazido vídeo aqui pra vocês. Trouxe agora, trouxe hoje. Galera, olha só que lugarzinho bom, hein. Que gostoso demais. Tem a ponte que não tem como passar cavalo aqui, moçada. Se não, até vinha com ele até mais pra cá pra mostrar pra vocês. Moçada, o que vocês acharam? Comenta aí o que vocês estão achando desses vídeos. Vocês aqui do meu canal, sei que adoram esses tipos de conteúdo. Vindo em lugar assim, explorando lugar. Explorando taxeira. Só que hoje eu vim com o Negão. Porque o Negão tá faz horas sem andar. E animal, ele tem que dar uma traquejada. Ele tem que dar uma mandada, moçada. E olha só que lugarzinho bacana. Eu vou descer aqui e mostrar melhor pra vocês. Olha só, velho. Bom que eu tô de bota. Tenho medo de derrubar o solar só. E resto, olha só, moçada. Que cachoeirinha top. Olha só. Galera, quando chove aqui, deve ser muito mais top. Muito melhor mesmo. Galera, se vocês quiserem um vídeo explorando mais pra dentro lá, que eu sei que mais pra dentro lá, tem um lugarzinho top, top, top. Comenta aqui se vocês querem que eu vá lá naquele lugarzinho. Beleza? Comenta muito. Se vocês quiserem, eu vou, moçada. Se vocês aí comentar bastante, me mandar no Insta, me mandar aqui no próprio WhatsApp, quem tem. Manda lá que eu vou ir lá mostrar melhor pra vocês, moçada. Olha só que top. Tá pego aqui mesmo. Olha só, moçada. Que lugarzinho gostoso, hein? Lá na frente, moçada. Lá, tá vendo lá? Lá tem tipo de uma lagoinha. Lá tem tipo de uma lagoinha. Eu não vou mostrar nesse vídeo, porque senão vocês vão ficar curiosos. Eu vou deixar vocês curiosos, porque eu quero deixar vocês curiosos, porque a entrada é por aqui. Eu já vim já, uma vez. Olha, moçada. Tem a entradinha que sobe aqui. Vai lá em cima, na entradinha top. Olha, moçada. O negão tá aí, coitadão. Em vista do antigamente, moçada. Olha o tamanho que tá a anca do bicho. Vocês lembram? Vocês lembram que é a primeira vez que ele veio. Tava bem magro, bem magro mesmo. Pare de comer aí, filho do céu. Só que comer, coitadão. Também só come. Não é todo nem engorda mesmo. Olha o tamanho que tá. Olha o grossuro que tá, moçada. Ele aqui, ó. Lembra que aí, antigo, viu ele aqui no canal? Bem magrinho, bem a vez que eu comprei. Ele tava bem judiadinho. Agora eu tratei bem dele. Deixei ele no talento pra vocês. Moçada, lança o videoclipzão da cachoeirinha aqui pra vocês, né? Que esse aqui é o clássico do canal. Simbora! E aí E aí Bom galera, o que vocês acharam aí do videoclipzão, que é o clássico aqui do canal? Comenta aí embaixo, e bora voltar lá em casa agora, soltar o negão e tirar todas as traias dele moçada Se você está gostando desse vídeo, comenta aí, deixa muito seu like, compartilha com seus amigos E bora lá, chegando em casa É moçada, isso aí, acabei de chegar aqui em casa já, bora tirar todas as traias dele aqui, coitado Já mostrei pra vocês lá a cachoeirinha já, agora é só soltar o negão aqui Faz hora, pensa no tempo que faz, que não anda nesse cavalo aqui hein Longe desse jeito, igual andei, faz muito tempo moçada Faz bastante tempo que eu não andei nesse tanto galera, de andar assim bastante Andei acho que uns 2, 3 km com ele aqui, pra ir mostrar a cachoeira pra vocês Quando vem aqui, gente aqui em casa, eles andam aqui no quintal, só dá 2, 3 voltinhas E nem anda muito moçada, nem anda muito, e bora soltar ali lá Vou ter que arrumar essas traias também, deixar um pouco no sol Porque eu fui a cavalar em Apiaí, que é a cidade do Rio de Janeiro, não coloquei no sol Tava meio molhado, vou deixar ela aqui no sol um pouquinho pra secar E bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal, e detalhe galera, se vocês quiserem que eu mostre mais profundo aquela cachoeira pra vocês Comenta aqui embaixo, valeu, é nóis I'm gonna kiss you, wherever you are And I'm gonna miss you, I would never like Call me whenever you need someone to be But I am in the jungle of love And I'm gonna miss you, I'm gonna miss you, I'm gonna miss you